GAMERS E GAMES Eu queria que você desse uma passada Para o pessoal, é lógico que todo mundo conhece Tortuguita, agora vocês estão com Um novo chocolate que é o Bloque Mas dá uma passadinha para o pessoal conhecer O que a Arcor Já, essa presença no Brasil Já há um grande tempo, fala um pouquinho Da Arcor para o pessoal conhecer um pouco mais Claro, vamos lá Marcelo, a Arcor tem 40 anos de Brasil Pouco mais de 40 anos de Brasil Empresa argentina, multinacional Chegou no Brasil lá atrás com uma fábrica De guloseimas e hoje em dia a gente está em 3 negócios Chocolates, biscoitos e guloseimas Com marcas que são muito conhecidas e queridas por todo mundo Tortuguita é uma delas, mas a gente tem Que não estão aqui, Sete Belo, Butter Tops Paçoca Amor e por aí vai E além disso a gente traz marcas que são menos conhecidas Do público justamente para ter essa primeira aproximação Que é o Bloque, que é uma marca que a gente trouxe Da Argentina agora, um chocolate com amendoim Grandão, diferente E Bonobon, que é uma marca que já existe no Brasil há pouco mais de 10 anos A gente está fortificando e colocando Uma aposta muito grande nela agora A gente traz aqui para essa aproximação um pouco maior Com o nosso consumidor Lógico que hoje em dia a gente tem O game saiu da parte só de jogo Hoje o game está no vestimento O game está na sua cultura O game está na música Mas também o game está na alimentação Porque lógico, o game precisa de alimento O game gosta de comer enquanto joga Eu queria saber como que a Acro está trabalhando Essa linguagem nova para a empresa Voltada exclusivamente para o game Bom, a gente trabalha bastante o conteúdo com o gamer Como um pilar para a Tortuguita já há um tempo A Tortuguita é a nossa marca, vamos dizer assim Mais gamer A gente coloca isso dentro da nossa estratégia de conteúdo Já pelo menos um ano e meio para dois anos A gente estava nesse namoro com a BGS Para fazer isso mais visível para o público Mas dentro do nosso Instagram Principalmente dentro do TikTok A gente já coloca a personagem em momentos de Dicas para a Pro Player Sendo que ela não é uma Pro Player Ela é ruim de jogo E ela sendo ruim de jogo Ela fala, como você se dá bem no seu melhor jogo preferido Desliga da tomada e sai Sabe? Porque é o jeito dela Que ela não consegue jogar Enfim Ela não é uma gamer de sucesso por enquanto Ela está aprendendo ainda Mas isso já faz parte da nossa estratégia De aproximação do público De uma forma muito mais Muito mais verdadeira E muito mais real Por isso a gente está aqui na BGS Inclusive O conteúdo faz parte sim Mas acho que tangibilizar isso Num evento para muita gente Faz a coisa ser muito mais real O pessoal que estiver vindo aqui para a BGS E quais as ativações que ela vai encontrar aqui da água? Vamos lá Com a marca Tortuguita A gente trouxe uma ativação Que veio diretamente da rede social Uma trend feita pelas pessoas Criada pelo usuário Que é o pavê de rinha de Tortuguita Começou a aparecer A bombar muito no ano passado A gente transformou esse pavê Numa luta real Que as pessoas vestem casco de Tortuguita E lutam em cima de uma piscina de bolinha Com aquela batalha de cotonete E aí a melhor Tortuguita vence Os dois ganham um prêmio no final, claro Mas a melhor Tortuguita vence Você sai e vai para casa com um prêmio um pouco maior A gente trouxe uma parede de escalada da marca Block Que é um chocolate grande A gente transformou ele num negócio maior ainda Que é a parede Para o pessoal subir E chegar lá em cima Também uma competição entre duas pessoas E você sai com um tablet Block Para você experimentar E com certeza vai ser uma experiência Completamente diferente E por fim, Bonobon A gente traz uma caixa de bombons gigante Em que a pessoa Antes de entrar nela Ela degusta um Bonobon Então ela tem que adivinhar qual sabor que é Se é beijinho, brigadeiro ou morango E aí depois dessa difícil tarefa de degustar Ela precisa encontrar elementos relacionados a esse sabor Dentro da caixa E aí ela ganha um kit de produtos como o brinde também Que bacana Olha que você está vendo que você tem bastante coisa Para fazer aqui na Brasil Game Show Em relação a Arco Você me tocou num assunto Você acabou de falar assim Que vocês estão trazendo Inclusive uma ativação aqui Que surgiu da rede social Uma das coisas que me chamam a atenção Hoje quando eu estava dando uma olhadinha É exatamente a presença de vocês na rede social Isso realmente faz a diferença Principalmente com o público gamer também Faz a diferença com o público gamer Faz a diferença para o público jovem Mas para o gamer também A gente busca cada vez mais Chegar mais perto E colocar um conteúdo que seja mais a ver Então a gente se aproxima de influenciadores também A gente vai trazer alguns influenciadores gamers Aqui nos próximos dias Então a rede social é um canal fundamental Para a nossa estratégia de comunicação De uma forma muito geral E para o gamer cada vez mais Luiz Agora falando um pouquinho da Arco A gente está tendo então Esses dois lançamentos Aqui na Brasil Game Show Mais alguma coisa Voltada para esses próximos meses Para entrar no mercado brasileiro E queria que você também Desse uma passadinha Desse uma visão De como a Arco está vendo O mercado brasileiro Em relação a isso O mercado brasileiro É o segundo mais importante Para a Arco no mundo A Arco era um multinacional argentino E depois da Argentina O Brasil é o país mais importante Mais estratégico A gente tem na categoria de chocolates Na marca Bonobon Uma grande aposta da marca para o futuro A gente trouxe E desembarcou há pouco tempo Um produto que é o Biscoito Bonobon Bonobon Biscuit para cá Que é um grande produto Que ele é um biscoito Com recheio de amendoim E cobertura de chocolate Incrível A gente vem trazer mais coisas Dessa marca Bonobon A gente tem lançamentos em Tortuguida Que a gente acabou de fazer Tem mais coisa para sair ainda De Sete Belo De Butter Tops Enfim Tem lançamento o tempo inteiro A vantagem de ser uma casa De muitas marcas É que você nunca para de falar Sempre tem coisas legais Sempre tem coisas diferentes E o consumidor com certeza Vai se apaixonar Por muita coisa legal que vem por aí Então tá bom Luiz Queria agradecer Muito obrigado pela entrevista E daqui a pouco A gente está de volta Com mais entrevistas Aqui direto Da Brasil Game Show 2024 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8